Olá, se fala Cidão Gelada de um país muito distante do nosso, a primeira ideia que nos ocorre é Rússia, popularmente Béria. Nesse capítulo, Rússia Selvagem vai provar que em Sibéria há diversidade, uma riqueza mais imaginada. Prepera a ribespo da massa e que fica em porcinevido, mas que nuvem pode chegar a quares. Em um ambiente em auxílio, seremos adaptados a esses animais bastante resistentes, como é o caso das salamandras, dos lobos cinzentos e dos lobos eurasianos, além de uma população enorme de focas à beira do lago Baikal. Começa agora outra jornada em alta definição por longas trilhas dessa Rússia selvagem. Acompanhe, aqui no Planeta Terra. A Rússia, durante muitos anos, foi inacessível para o resto do mundo. Mas agora, com as fronteiras abertas, seus segredos são revelados. No centro da Rússia, há um lugar cheio de surpresas. A Sibéria. Não é apenas uma grande extensão de gelo, é uma região de incrível diversidade. De beleza incerta e animais ameaçados, onde a vida e as terras selvagens assombram. Esta é a Sibéria. Não é apenas uma grande extensão de gelo, é 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 uma grande extensão de gelo Com 70 vezes o tamanho do Reino Unido, mas com pouco mais que o dobro de sua população, encontra-se na Rússia uma das grandes extensões despovoadas do mundo. Ela se estende por 10 mil quilômetros, quase chegando na metade do mundo. A Sibéria cobre quase 10% da massa de terra do planeta. Sinônimo de frio congelante, em algumas partes o calor chega a 40 graus. Mas quem pensa em Sibéria, pensa em neve. O inverno faz jus à sua reputação. De novembro a fevereiro, 100% da Sibéria estão cobertos de neve, às vezes com uma espessura de 80 centímetros. Mas a Sibéria não fecha nessa estação. Seus habitantes só acham um pouco mais difícil fazer as coisas. Enquanto corvos saúdam amanhã, lobos eurasianos, bem aquecidos, desprezam o frio. Esses animais sociais vivem e caçam em alcateias, às vezes com um par de animais, ou em épocas prósperas com três dúzias. Uma alcateia de bom tamanho pode dominar um território de 13 mil quilômetros quadrados, cinco vezes do tamanho de Paris. Eles perturbam um falcão que perturba os corvos. Aparentemente, os 13 milhões de quilômetros quadrados da Sibéria ainda são insuficientes. O uivo é um chamado às armas dos lobos. Ele reúne a alcateia e adverte outros lobos para se afastarem. O couro pode se estender por 10 quilômetros. O olfato aguçado ajuda a localizar carniça ou presas vivas. Um animal pode comer até 9 quilos de carne e percorrer até 200 quilômetros em um único dia. Com o lago congelado, eles comem o gelo para saciar a sede. A lacútea fica no norte da Sibéria, idílica, pitoresca. E ela é também o lugar mais frio do hemisfério norte. A temperatura aqui pode cair a 70 graus negativos. Os cavalos da lacútea enfrentam o frio de cabeça erguida. Para ajudar a sobreviver no mais inóspito dos invernos, eles fazem o mínimo possível de movimentos. Os cascos pesados escavam fundo na neve para achar relva congelada. E agora, em março, muitos animais estão comendo por dois, preparando-se para parir em maio ou junho, quando o tempo finalmente melhorar. Um macho dominante acasala com várias fêmeas. Durante milênios, eles desenvolveram uma pele grossa e uma pelagem espessa para protegê-los do frio. A gordura acumulada no verão anterior fornece energia para os meses de inverno, mas nem sempre ela é suficiente. Mas para o norte, outro sobrevivente no tempo frio realmente se agarra à vida. Uma das aves mais raras do mundo, o seriamente ameaçado grou branco siberiano. Só restam cerca de 3.500 dessas aves no mundo e apenas quatro na Sibéria Ocidental. Os casais sem produtores são muito preciosos. Depois de passarem a pior parte do inverno na China, eles viajam quase 5.000 quilômetros para procriar no isolamento da tundra russa. Com tão poucas aves, sua monogamia os prejudica, tornando muito difícil encontrar parceiros. Mas quando se unem, os dois pais criam seus filhotes. A fêmea põe dois ovos, mas geralmente só um filhote sobrevive. Com a redução dos locais onde passam o inverno, diminuem também suas chances de sobreviver. Em outra parte, animais cautelosos espreitam nas sombras da floresta. Com a face de um canguru e dentes de vampiro, o cervo almiscarado percorre timidamente a floresta à procura de líquens. Mas não se deixe enganar pelas presas. Elas crescem nos machos no lugar de cornos. Quanto mais velho o animal, mais longas as presas. Mas é o outro lado do cervo que atrai mais atenção. Uma glândula do macho produz uma secreção almiscarada e irresistível para as fêmeas e também para os perfumistas. Embora o cervo tenha um olfato fraco, o almiscar consegue atrair parceiras. Infelizmente, o comércio humano dessas glândulas reduz drasticamente a quantidade de cervos. Como apenas dois terços das fêmeas têm filhotes todos os anos, a população se renova lentamente. Depois que se alimentam, eles ruminam, regurgitando a comida e mascando-a novamente para digeri-la melhor. Embora descontraído, ele se mantém sempre alerta. Numa clareira das proximidades, corvos aproveitam a morte de uma das éguas-prenhes. Seus bicos aguçados limpam a carcaça. O uso pejorativo da palavra corvo é uma maldade, já que eles são valentes e muito inteligentes e podem emitir mais de 30 tipos de sons diferentes. Mas o oivo dos lobos os amedronta. Os lobos não hibernam, por isso procuram comida constantemente. No outono e no inverno, as alcateias tornam-se nômades, indo de um lugar a outro à procura de uma refeição. Guiados por seu faro aguçado, eles caçam, roubam ou se alimentam de carniça, o que for preciso para encher suas barrigas. Os lobos famintos atacam a carne com tanta ferocidade que eles próprios se intimidam uns aos outros. Quanto às aves, é hora de elas se divertirem um pouco. Como os mamíferos, as aves gostam de brincar. E os corvos são dos mais brincalhões. E eles podem se dar a esse luxo. Parece que os corvos adultos não têm inimigos naturais. Casa 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 Rosalosa. Mas aves, ік oni, o que zatentouro mas conosco? Quanto à ave, são as razões dopatuéls, com todos os corvos. Uma escovada rápida e pronto. Bem, quase. A zona de florestas de coníferas ao norte, chamada de Taiga, concreta a Sibéria. A maior floresta do mundo se estende por 7 milhões de quilômetros quadrados. Ao nordeste, a Lakutia, a terra dos cavalos, encosta no círculo ártico. E embora os cavalos da Lakutia percorram a região, eles não estão sozinhos. Um exército incansável vem pelos montes da Lakutia. São as renas. Um rebanho de mil animais. Constituídas para o clima frio, as renas, ou caribus, têm pelos ocos, afilados, que retém o calor perto do corpo. Elas não estão aqui por acaso. É uma reunião anual. Acredita-se que os Iacutos, um povo antigo, migraram para o norte, a Lakutia, por volta de 700 anos atrás. Embora a maioria tenha se urbanizado, 400 mil ainda vivem tradicionalmente, e são pastores nômades. Esses pastores têm que levar os animais para pastagens novas antes que a neve derreta e eles fiquem presos na terra lagada. Eles têm que engordar enquanto está mais quente, para poder suportar o frio do inverno. O mais velho da tribo os alimenta com sal, uma iguaria rara que o torna muito popular. Mas andar numa floresta de galhadas de rena é perigoso. Depois que as renas estão seguras, eles comemoram. E vão comer um animal. Eles começam pela língua. Assim como o gado, em outras partes do mundo, as renas são essenciais para os Iacutos. Todos dependem delas. Esses animais fornecem alimento, roupas, couro e muitas outras coisas. Quando soltas, as renas andam mais do que qualquer outro mamífero terrestre. Cerca de 5 mil quilômetros por ano, atingindo uma velocidade de mais de 80 quilômetros por hora. No verão, formam rebanhos de dezenas de milhares de animais. Mas para os Iacutos, esse rebanho pequeno é mais do que suficiente. E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 E eles não são os únicos que enfrentam as águas frias Os mergulhões fazem jus ao seu nome, mergulhando para pegar insetos e crustáceos A medida que partes do rio degelam, as aves surgem nas grandes aberturas O gelo em retirada, o gelo em retirada liberta um anfíbio extremamente resistente É a salamandra siberiana, componentes de seu sangue permitem que essas salamandras sobrevivam em temperaturas de 40 graus negativos Elas podem permaneceram em temperaturas de 40 graus negativos Elas podem permanecer congeladas durante anos antes de degelarem voltando à vida Elas procuram então águas frias onde vão acasalar e pôr ovos, antes de congelarem novamente na estação seguinte A salamandra siberiana pertence a uma das poucas espécies do planeta que sobrevive num frio extremo como esse Nas estepes do sul da Sibéria, a 1.500 quilômetros de distância, a paisagem muda completamente Florestas de pinheiros dão lugar ao que parecem ser planícies africanas Aqui, cavalgam cavalos selvagens Eles compartilham as terras com pequenos grupos de camelos E a estranha gazela persa Dezenas de milhares dessas gazelas nômades vagavam na Ásia Central Mas a caça e a perda do habitat reduziram seu número Elas percorrem as planícies comendo a relva e os arbustos No cio do outono, a garganta dos machos incha, fazendo jus ao seu nome científico Gazela subgulturosa Uma gazela ameaçada pode fugir de seus inimigos a 60 quilômetros por hora Elas também escapam como uma brisa pela cerca da fronteira com a Mongólia A sudoeste, ao longo da fronteira de 3.400 quilômetros com a Mongólia O terreno se torna montanhoso Os montes Altai atingem 4.500 metros de altura E ocupam uma área duas vezes mais longa do que os Alpes europeus Nesse meio ambiente árido, inóspito e varrido pelos ventos, mora o maior carneiro do mundo O argale Ele pesa 160 quilos e é procurado pelos caçadores devido ao seu tamanho Um macho com seu harém parece estar em paz Mas mesmo sem caçadores, a vida de um macho alfa é muito tensa Chega um rival Um macho jovem leva mais de 3 anos para ter os cornos espiralados de um adulto Que chegam a ter 1,90 e a pesar mais de 20 quilos O grupo de fêmeas atrai a atenção de pretendentes O macho alfa não se impressiona O jovem vai ver o que significa ser um macho importante O desafiante ataca de leve Só para testar a determinação do macho dominante Este tem um harém de até 25 fêmeas Enquanto os jovens esperam nos bastidores Este carneiro percebe sua chance de acasalar O enrugamento do lábio, chamado de reflexo flyman Permite que ele teste o ar Procurando feromônios que indiquem uma fêmea disponível E ela está aqui Mas qual é ela? Ele tenta seus movimentos mais insinuantes Mas as garotas não se interessam Por fim, ele é rapidamente recompensado Não importa Ele vai acasalar com muitas fêmeas durante a estação Mas ele não é o único que reconhece uma coisa boa Quando sente o cheiro Chegam outros pretendentes E eles tentam se aproveitar Enquanto o macho alfa está distraído Mas ele logo percebe O pescoço grosso absorve os golpes O cérebro delicado está protegido Sob os cornos ocos E ele defende seu harém Mudando-o de lugar Mas um desafiante Não desiste facilmente Eles podem se chocar A quase 100 quilômetros por hora E um último golpe indica o fim Quando a primavera chega à Sibéria Escancaram-se as comportas Durante milênios A água corrente abriu faixas Na rocha e nas florestas de pinheiros No sudeste da Sibéria Grande parte da água corre Para o sétimo maior lago de água doce do mundo Com 636 quilômetros de comprimento E 80 quilômetros na parte mais larga Este é o Lago Baikal Esse lago recordista Acumula 20% da água doce da terra Tanto quanto 5 grandes lagos americanos juntos No entanto Com a temperatura da água raramente subindo a mais de 8 graus Não é tão convidativo quanto parece Mas é adequado para os animais que vivem aqui As únicas focas de água doce do mundo As focas de Baikal Ninguém sabe como elas chegaram a esse lago fechado Uma teoria é que elas evoluíram A partir das focas aneladas Há meio milhão de anos Quando o Oceano Ártico penetrava mais na Sibéria Milhares de anos de isolamento As transformaram numa espécie distinta As ilhas Ushkani ficam no meio do lago As focas formam suas colônias aqui A salvo da predação humana Depois de um mergulho no lago Nada melhor do que um lugar seco para descansar Como nas pedras das margens do lago Chegar numa delas é bem mais fácil usando as nadadeiras Embaixo d'água elas são torpedos hidrodinâmicos Nadando a mais de 25 quilômetros por hora O lago mais antigo e mais profundo do mundo Com mais de um quilômetro e meio Originou-se há mais de 20 milhões de anos Quando duas placas tectônicas se separaram Elas ainda estão se separando Cerca de 6 milímetros por ano Aqui a colônia de esponjas de Baikal Parece um recife de coral Ela sobrevive até sob uma cobertura completa de gelo 60% das criaturas encontradas no lago Só vivem aqui Enquanto alguns animais são pequeninos A água rica em oxigênio possibilita o crescimento extremo de outros Alguns anfípodes do lago Baikal só tem 90 milímetros No fundo do lago A vida e a morte seguem seu curso Caramujos limpam um peixe apodrecido Outros estão ocupados acasalando nas águas frias 50 pavimentos acima Na superfície O Baikal se prepara para uma invasão Moscas d'água Depois de passarem um ano como larvas embaixo d'água Elas se transformam em insetos alados adultos E voam Esses milhões de moscas minúsculas Atraem animais bem maiores Enquanto realizam uma orgia de acasalamentos em massa Ursos pardos vêm se abastecer de proteínas nas margens do lago Essas moscas só vivem uma semana Por isso precisam se apressar para desovar na água antes de morrer Durante dez dias os ursos as procuram Vivas ou mortas Eles chegam a consumir 40 quilos de comida por dia E as moscas constituem um acréscimo agradável à sua dieta especialmente vegetariana Muitos deles são atraídos a esse banquete tão rápido Mas mesmo com essa fartura Um urso menor deve temer um urso maior Os filhotes espertos ficam longe dos mais velhos Ursos pardos são suficientemente fortes para matar uma vaca com uma patada Por isso eles evitam brigas Mas os ursos não são os únicos predadores nas florestas do Baikal Aqui também vivem lobos Filhotes de dez semanas começam a explorar as redondezas Lobos cinzentos geralmente se unem para a vida inteira Mas só o casal dominante procria Toda a alcatéia cuida dos filhotes Cerca de 40 mil ursos vivem na Rússia E a Sibéria conserva a maior população eurasiana Cutucar significa um pedido de almoço Durante um mês e meio, os filhotes ingerem comida regurgitada Até estarem prontos para comer alimentos sólidos Quando os filhotes estiverem maiores, a alcatéia se muda Enquanto a vida animal floresce nas florestas ao redor do lago Baikal Uma população diferente se desenvolve no meio A um quilômetro e meio da margem mais próxima Encontramos a ilha de Olcom É a maior das 25 ilhas do Baikal Com mais ou menos o mesmo tamanho de Dubai Algumas cobras conseguiram atravessar a água para povoar a ilha de Olcom Esta, a cobra das estepes, não é venenosa Mas mantém a população de roedores sob controle Meio homem, meio máquina No futuro, um robô com capa Daqui a pouco, não perca Matéria de capa Apoio Bradesco Crédito imobiliário simples e rápido Crédito Bradesco sim Econômio do já nasceu de mão fechada No berçário economizava Na escola sempre dava bobeira Namorando não foi brincadeira Nem casando ele sossegou Até que um dia na Ultrafarma entrou Sossega, Econômio do Na Ultrafarma você vai economizar Sossega, Econômio do Na Ultrafarma é fácil de comprar Faça como o Econômio do Economize sempre na Ultrafarma Acesse ultrafarma.com.br Ultrafarma está no coração da gente Mergulhe numa aventura Ao lado de alguém muito especial Você vai adorar, eu tenho certeza A incrível aranha d'água Segunda logo após o quintal Na Matinê Cultura Inuar com ética Inuar para crescer Inuar para ser sustentável Ajudar os nossos clientes A superar os desafios ambientais deles Aliados aos nossos desafios A 3M tem nos ajudado Com todo esse esforço Que nós fazemos Na questão da sustentabilidade O programa 3P Ele surgiu em 1975 Prevenção, a poluição se paga Não dá hoje para a gente imaginar Um negócio sustentável Sem inovação No Brasil nós desenvolvemos O programa 3P Desde 2001 31,4 milhões de dólares Em termos de economia E em termos de poluição evitada Passamos de 17 mil toneladas Inuar com um sentido de crescimento As plataformas tecnológicas da 3M Têm grande potencial em auxiliar Não só a Petrobras Mas as pessoas de maneira geral Isso é o que estamos fazendo Com nossos clientes Fazendo com nossos funcionários E com a comunidade brasileira em geral Eu sou a 3M Eu sou a sustentabilidade Eu sei que muita gente assiste ao programa Porque a gente explode muita coisa Alerta vermelho Para desafios sem limites Eu adorei Isso vai ser fantástico Vamos começar Armados até os dentes Bora lá Sem medo do perigo Cuidado! Caçadores de mitos De segunda a sexta Oito da noite No centro do Roda Viva O psiquiatra Valentim Gentil Filho Em pauta As doenças do nosso tempo Como ansiedade e depressão E os problemas comportamentais Que interferem na vida brasileira E você pode enviar as suas perguntas Através do Twitter Arroba Roda Viva Ou pelo site Cmais.com.br Barra Roda Viva Segunda Dez da noite Ao vivo Longe das pedras Nos pastos Uma família de esquilos terrestres É cautelosa Com três semanas de idade Quatro filhotes estão começando A explorar o mundo Fora de sua cova Assim como os suricatos africanos É muito importante vigiar Eles sempre ficam alertas Mesmo quando estão se alimentando Quando não estão mordiscando a relva Os esquilos terrestres Estão se mordiscando A higiene é uma parte importante De suas vidas Porque se as cobras Não os pegam Os insetos os atacam Uma inspeção atenta Mostra que sua pelagem É um universo em miniatura De insetos Talvez eles não sejam Tão atraentes assim Mas os esquilos terrestres Não são os únicos em Olcom Que tem problemas Cerca de 100 mil focas de Baikal Vivem no lago O que logo Pode se tornar Uma quantidade insustentável Centenas se amontoam Nas rochas da ilha Elas tremem involuntariamente Para manter o calor E procuram as pedras Para tomar sol Mas arranjar espaço É uma luta As que tem sorte Se exprimem para entrar O que não é necessariamente Uma garantia De uma recepção calorosa A frustração de uma Logo se espalha Com poucos inimigos naturais Aparentemente as focas Gostam de se provocar Mas a irritação Numa pedra quente É melhor do que Estar fora Querendo entrar Esse resort exclusivo Não está aceitando Novos hóspedes Talvez ele tenha mais sorte Em outro lugar Até o menor Dos lugares É ardorosamente Defendido E como numa discoteca lotada Sai um Entra outro Quando anoitece Uma neblina fria Paira sobre o lago Enquanto as últimas Moscas d'água São pegas pelos patos E pelos ursos Os ursos pardos São crepusculares Preferindo sair De madrugada Ou no cair da tarde Eles têm um olfato Fantástico E sentem o cheiro De uma carcaça A mais de 3 km De distância E eles não são Os únicos Dois predadores Estão atrás Da mesma presa Mas um lobo De 50 quilos Não tem como Desafiar um urso De 500 quilos Chegando primeiro O lobo mais fraco Rouba o que pode Um osso grande Da perna Mas é um erro Parar e olhar Para trás Felizmente O apetite do urso O leva para uma Presa maior Esta noite Os dois terão Sua parte Dos despojos Estamos agora No final de agosto E quando o verão Entra no outono A terra Ao redor do Baikal Inicia sua transformação Na madeira Na madeira macia E apodrecida Fungos Crescem rapidamente O solo úmido Da floresta Ganha vida Crescem Mirtilos Vermelhos E azuis É a época Da colheita Embora as tâmias Vivam no solo Elas dependem Dos pinheiros Da Sibéria Enquanto uma Enche as bochechas Outra espera Sua vez No mundo competitivo Da colheita De pinhões O vencedor leva tudo Antes que a neve caia As tâmias Precisam colher A maior quantidade Possível De grãos e nozes Para o longo inverno Cada uma Leva cerca de Quatro quilos De comida Para sua toca Carregando-os Várias vezes Na bochecha É muito esforço Especialmente Tendo concorrentes Vigiando toda A movimentação Mas as tâmias Não são as maiores Coletoras da floresta O prêmio Provavelmente Pertence Às colônias De formigas Vermelhas Espalhadas Pelo mundo inteiro As formigas São tão numerosas Que seu peso Total É quase o mesmo Da população Humana Uma força A enfrentar As operárias Formam Uma esteira Transportadora De alimento Esta joaninha É apenas Uma das 60 mil Criaturas Capturadas E levadas Para um único Formigueiro Todos os dias Quando as formigas Se põem a marchar Outros insetos Fogem Mas a casca Escorregadia Dessa bétula Sela o destino Desse besouro A multidão Corre para dominá-lo Embebendo-o Em ácido fórmico Que penetra No seu corpo As formigas Então Desmembram O gigante E o levam Para o ninho Aos pedaços Quando o inverno Volta Em novembro Picos distantes Tornam a ganhar Sua cobertura De neve Que logo Estará por toda Parte A 3.500 metros Nos montes Sayan Perto da fronteira Da Rússia Com a Mongólia O ibex siberiano Procura comida Eles escavam A relva escassa Nas encostas Ensolaradas Voltadas para o sul Mas alguns Têm um tipo Diferente De apetite Um macho Grande Inspeciona Um grupo De fêmeas Para um ibex Os estímulos Preliminares Significam 30 minutos De golpes Gritos E de muita urina Enquanto o macho Alfa Está de costas Um pretendente Jovem Tenta entrar Em ação Mas sua investida Desajeitada Alerta o chefão É hora de se retirar Em grandes altitudes A temperatura É sempre rigorosa Mas agora O frio gelado Volta em toda a Sibéria Chegando em alguns lugares A 60 graus negativos As águas do Baikal Congelam lentamente E logo vão formar Um lençol de gelo Com cerca de um metro De espessura A neve Toma as montanhas E florestas Para alguns A diversão Está só começando Esses são os javalis Esses animais De pelos grossos Não se importam Com o frio Sua pelagem Fica mais espessa No inverno Para que eles Possam enfrentar A neve Um disco Rijo De cartilagem Transforma Seus focinhos Em ferramentas Para cavar Eles podem facilmente Solcar a neve E o gelo Para achar Seu jantar E eles comem Qualquer coisa Se encontram Devoram Isso inadvertidamente Ajuda o ecossistema Dispersando sementes No seu habitat Até os filhotes Pequenos Gostam de brincar Embora sejam Muito sensíveis Ao frio Depois Aproveitam O casaco peludo Dos adultos Enquanto os adultos Dormem Os filhotes Testam O seu vigor Preparando-se Para entrar em ação Quando chegar a hora Eles só terão Força Para disputar As fêmeas Com cinco anos Até lá Eles treinam Regularmente Sua habilidade Para lotar E permanecem No grupo Até a maturidade Durante o frio Do longo inverno O lago Baikal Se transforma De uma extensão Plana de gelo Em o que parecem Ser cristais Partidos O movimento Na superfície Enorme Rompe E desloca As camadas De gelo As focas Adultas Passam o inverno Sozinhas Geralmente Na água Mas quando Chega abril Elas têm Companhia Este filhote É o primeiro A vir Para a superfície As focas De baikal Desmamam Os filhotes De uma hora Para a outra A mãe Passa fome Durante as oito Semanas Em que alimenta O filhote Numa toca Na neve Depois Ela simplesmente O abandona Na superfície E logo logo O gelo Estará cheio De outros filhotes Que emergem Este já está Ansioso Para explorar O mundo Uma camada De gordura Os mantém Aquecidos Dentro E fora D'água Onde Cavernas De gelo Criam Paraísos Congelantes A fama Do frio Da Sibéria É só Metade Da história Com uma Beleza Tão extensa Quanto suas Margens E uma Diversidade Que pode Se rivalizar Com a De qualquer Outro Lugar Do planeta Essa Terra Russa De montanhas Lagos Florestas E planícies Só pode Ser Descrita Com uma Única Palavra Surpreendente Sibéria Em mais um episódio De Rússia Selvagem No próximo programa Será a vez De desvendarmos O Ártico O lugar Que serve De palco Para grandes Batalhas Da vida Selvagem Com os elementos Naturais E eu espero Você Até lá Quem jamais Amém.